É o sorte do namoro Quero ouvir um shotzinho daqueles bem pesado Diz que esta marca é dança de índio macho E esta noite eu quero ver se o gaiteiro é bom de baixo Ô gaiteiro velho, capricha no estoque, hein? Que no namoro eu tô folgado como rabicho em petisse Gaiteiro me toca um shot daqueles do Paraná Bem bonito e bem floreado, quer presente namorar Pra cabelagens lá em Santa Catarina Dancei um sorte largado com aquela linda menina Diz que o gaiteiro, o fandango, continua Dois pra cá e dois pra lá, quatro, cinco, seis pra rua Comigo é assim, o troteio sai da estrada, irmão Gaiteiro me toca um shot daqueles do Paraná Bem bonito e bem floreado, quer presente namorar Gaiteiro me toca um shot daqueles do Paraná Bem bonito e bem floreado, quer presente namorar Em Curitiba quase que perdi a bombacha Quando fui dançar um shot com aquela prenda uenacha Desta guria nunca mais na vida esqueço Porque dançou pros dois lados, pro direito e pro avesso Eita, a guria que dançava bonito com os dois pé debaixo Um gaiteiro me toca um shot daqueles do Paraná Bem bonito e bem floreado, quer presente namorar Toca mais um pedacinho daqueles do Paraná Bem bonito e bem floreado, quer presente namorar No Mato Grosso também foi de certa feita Que o namoro se arrumou com uma prenda direita Me despedi com carinho e com respeito Pra cantar naqueles pagos qualquer dia eu dou um jeito Bonito companheiro Qualquer dia apareceu um por aí de virida E o floreiro? Isto Tá lindo se não se enfeia Ha 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 ha